Isso mesmo, Tavares, aqui no município de Cacoal está acontecendo a segunda reunião para a formação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Estamos com o secretário de Agricultura, Alcides Zacarias, que vai explicar pra gente como que vai funcionar esse conselho. Hoje está acontecendo aqui a formação dele, correto? Exatamente, é cumprimentar a todos, nós estamos aqui recebendo hoje sete municípios da regional aqui de Cacoal. Os sete municípios que entregam essa regional estão recebendo uma formação de qualificação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural. A intenção é, estamos aqui com o representante do governo do estado dando essa formação aos municípios, aos secretários municipais. Eles estão indicando que os secretários municipais possam ser aí os conselheiros, os presidentes dos conselhos municipais. E posteriormente integrar a um conselho estadual de desenvolvimento rural da agricultura. E aqui, hoje está acontecendo a segunda reunião, teve no Cone Sul, e assim vai acontecer nos 52 municípios do estado de Rondônia. E nós estamos aqui hoje felizes em agradecer a vários municípios que vieram aqui na nossa auditória, na nossa Secretaria de Agricultura, para receber essa formação dos técnicos da SEAGRE do nosso estado de Rondônia. Qual vai ser o intuito desse conselho? A ideia é receber mais auxílio do governo e do governo federal para o desenvolvimento da agricultura familiar e de diversos outros setores da agricultura no município de Cacoal e em todo o estado de Rondônia. Exatamente. O intuito é integrar mais as secretarias municipais de agricultura dos municípios, fortalecer as administrações municipais, para que as secretarias de agricultura torne-se mais fortes, mais independentes para buscar recursos, para sim auxiliar e ajudar as famílias da nossa agricultura familiar nos municípios e no nosso município de Cacoal. Legenda Adriana Zanotto